Como eu fiz a minha parede sair disso, pra isso. Ó, há uns dois anos a minha sala tava assim, vazia. Aí eu comprei uma planta trepadeira bem linda e fiz ela render. Usei essas presilhas aqui que são feitas justamente pra isso. Como tem esse espacinho aqui, não machuca a planta e permite que ela continue crescendo saudável. É bem prático e não precisa bater prego nem nada. E eu gosto bastante que elas ficam camufladas no meio das folhas. E conforme a planta vai crescendo, eu vou prendendo em novos lugares. Olha como já dominou a parede toda. Só tem duas coisinhas. As presilhas são frágeis, então você precisa abrir e fechar com cuidado pra não quebrar igual aconteceu aqui, ó. Em alguns pontos o adesivo também não aguentou, mas eu resolvi ali com um pinguinho de cola sem problema. E aí, claro, eu complementei com decoração, pintura e ficou assim. Quer prender suas plantas aí também? Você pode comprar as presilhas pelo link aqui do UOL. UOL E aí E aí E aí E aí E aí